Só me esnobava quando via que eu tava na rua Virar nas manhã eu pulei de minha bicicleta Só que o perigoso da favela que atrai a ela X a vida, tô vivendo um escarteão Várias localizações, lupas me chamam pro motel Entre perfumes, suores, amores Ando de corpo em corpo pra procurar rancores Luntura feito, temendo a desprezo Hoje ela vê que quem dá ordem é um malu Liga pro futuro e fala que tamo chegando Deixa ele avisado que é nóis que tá no comando Tô top do lado, meu cash comprando tudo O foguete voa, é tchau pra quem fala O caro alto insufilmado, olha nóis chegando As cromadas refletem o asfalto dos menóis Tem que ir e cinza no cantando É tudo panorama, não faz ela se impressionar De pior na city liga leve direitando raiva Impossível me dizer a palavra da vagabunda Só me esnobava quando via que eu tava na luta E lá nas manhã eu pulei de minha bicicleta Só que o perigoso da favela que adai a ela Dessa vida tô vivendo um escargel Várias localizações, loucas me chamam de um motel Entre perfumes, suores, amores Ando de corpo em corpo pra procurar rancores Lúcura, peito, temendo a desprezo Hoje ela vê que quem dá ordem é um valor Quem dá, quem dá ordem é um valor Liga pro futuro e fala que tamo chegando Deixa ele avisar do que é nóis que tá no comando O top do lado e o cast comprando tudo O povo meti voa e tal pra quem fala muito Liga, liga pro futuro e fala que tamo chegando Deixa ele avisar do que é nóis que tá no comando O top do lado e o cast comprando tudo O povo meti voa e tal pra quem fala muito E uma mala, a buena é que tem um negocio A mala é que tem que guardar a decisión Liga pro futuro e fala que tenta no comando Ele tem que guardar as imagina Obrigado.